Ai, já estou a morrer agora! Ai, caralho, queres ajudar! Vai, vai! Vai, vai, vai! Vai! Vai, vai! 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 O que é isso? O 4 de nós! Boa noite Boa noite Boa noite Cuidado O que é isso? Calho Boa noite Olha Olha Oi Vai Vai! Não vai perder esse arma Juta! Vem! Mais um! Caralho! Vem! Vem! Porra! Nossa porra! Vai! Porra! 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 Corrente! Vai! Vamos! Empatado! Siga! Vai! Vai! Porra! 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 Errou! Pesos! Porra! Pesos! Pesos! Porra! Não foi para que o... Espoo! Pesos! Desculpa, desculpa, se parte